Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. Apresentação, Seira Oliveira Luiz Coimbra Cordeiro Campos Nasceu em 21 de junho de 1898 em Pesqueira, Pernambuco. Desencarnou em 8 de novembro de 1886 em Recife, Pernambuco. Na obra História do Espiritismo em Pernambuco, volume 3, Aurélio nos conta que Luiz Coimbra Cordeiro Campos, mais conhecido como Luiz Coimbra, permaneceu em sua cidade natal até os 10 anos de idade. Daí, se mudando sucessivamente para Belo Jardim, Caruaru, São Caetano e Recife. Filho de João Florentino Cordeiro Campos e de Dona Raimunda Florentino Coimbra. Nos primeiros anos de sua mocidade, ingressou no comércio, como auxiliar de um armazém. Conquistando a simpatia do chefe da firma, que o associou numa filial que abriu na cidade de São Caetano. Em pouco tempo, adquiriu aquela filial, que tinha como razão social a favorita, estabelecendo-se como comerciante. Casou-se com a jovem senhora Maria de Lourdes. Numa eleição, tornou-se prefeito, cargo que exerceu de 1935 a 1936. Em seguida, foi obrigado a vender o negócio e renunciar ao cargo de prefeito, mudando-se para Recife, onde exerceu as funções de gerente da empresa diário da manhã. Além de, no campo da imprensa, haver colaborado no periódico A União, de Caruaru, sobre o pseudônimo de Arnópio. Muito embora tenha sido educado no meio católico, tornou-se espírita. Ocorreu assim a sua adesão. Chegando a Recife, logo recebeu um convite do casal Misael e Iracy, primos de sua esposa. O convite consistia em participar de uma reunião mediúnica. E assim o fez. O pôde observar a mediunidade ostensiva de Iracy, ficando muito impressionado. Então, ele convidou o casal a organizar um grupo espírita familiar. Nascia aí com a participação de outros médios, inclusive a sua própria esposa, A Futura, Casa dos Espíritas de Pernambuco. Em virtude de seu espírito, dinâmico e pressentindo a necessidade da divulgação do espiritismo, sugeriu que se reeditasse a revista A Verdade. E reunindo um grupo de amigos, como ele bem intencionado, para realizar algo de útil em prol da difusão do espiritismo, fez, em pouco tempo, ressurgir a revista A Verdade, voltando a circular dentro das características doutrinárias sobre rigoroso patrão ético, sendo ele um dos principais esteios dessa iniciativa, nos primeiros e mais difíceis meses do trabalho. Sonhava Luís Coimbra ver os espíritas ligados pela crença comum e trabalhando sem dispersão de esforços pela vitória do pensamento cristão verdadeiro. Meses antes de desencarnar, teve a aventura de participar da reunião preparatória da fundação da Casa dos Espíritas de Pernambuco, formando imediatamente na sua primeira diretoria. Teve, ele, uma vida devotada à causa do bem. Durante as suas últimas horas, sobre a terra, soube sofrer com paciência e resignação admiráveis as derradeiras provações impostas ao seu corpo. Contava com 42 anos de idade. De seu casamento, deixou oito filhos. Por tudo isso, pela sua vida, Luís Coimbra Cordeiro Campos está, no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas. Apresentação, Seira Oliveira.